É pra você também aprender a ter obediência e submissão a mim. É pra você entender que você não significa nada. E você não tem importância mesmo. Não você, mas obediente nem submissa. Porque agora eu sou mazinha igual você, Mani. Eu vou acabar com a sua festinha. A sua e da sua mãezinha, Zoe.